Mas então, vamos fazer um pouquinho com a direita, vamos embora? Tá, agora bora? Amigos do meu Rio Grande Gaúcho, meu bom dia, meu abraço, meu carinho a cada um de vocês. Porque aqui nós tocamos as coisas do garão do Brasil. Em nome do Grupo Bandeirantes, mil graças pela tua audiência. Seja num apartamento, num rancho de velha de estrada, ou no fundão de uma fazenda que já tirou leite das vacas, hoje é domingo, é dia de ir naquele mestre, é dia de dar uma namorada, é dia do cara enxergar um pingo das confianças e visitar um compadre, e é dia de música gaúcha, de passe, de mate novo. É por falar em música gaúcha, estou recebendo aqui o companheirácio. Gaiteiro, cantador da marca maior. Quem é que não se lembra dessa aqui, ó? Patrão velho, muito obrigado. Não vamos longe para não desafinar, porque quem sabe cantar essa moda é o... Nadal se lua canta pra nós e depois pode ir... Patrão velho, muito obrigado. Por este céu azul Por esta terra tão linda Pelo Rio Grande do Sul Por este céu azul Por esta terra tão linda Pelo Rio Grande do Sul Por este céu azul Que veio desse lugar Que a voce ia surgindo Fazendo o asca sonhar Muito obrigado Pelas cruças do paro Pelo Chinóca faceia E o gosto do mar te amar Obrigado, patrão velho Patrão velho Muito obrigado Pelos sandangos de galpão Pelos domingos de rodê Que veio dos santos do meu rincão Pelas cheias da caimbo Por o meu capim Por esta chama reverta E clima dentro de mim Muito obrigado Muito obrigado Por estas almas andarilhas E com o vento miluando Parqueiam pelas coxilhas Patrão velho Muito obrigado Por este céu azul Por esta terra tão linda E do Rio Grande do Sul Por esta terra tão linda E do Rio Grande do Sul Por esta terra tão linda Pelo Rio Grande do Sul Pelo Rio Grande do Sul Pelo Rio Grande do Sul Eita É o Rio Grande É o raio da mulher mais bonita Do planeta E dos homens gaúchos E num campeiro O raio que atropela Um melóide Na saída da mangueira E bota dois cachorros Pegar para trazer de volta Esse é o Rio Grande Que eu amo Que eu venero Meu amigo Narbel Bom dia Bom dia Romero Que alegria Estar aqui no teu programa Mais uma vez E mandar um abraço Ao pessoal que está assistindo a gente E desta feita gravando aqui Do BTG Rincão No gravatá da GM Mas não arrumaram o microfone Para o meu amigo Um abraço Ao Matheus Rodrigues A todo o pessoal da GM Que está por aí Mateando E para nós é uma alegria Muito grande Estar aqui de novo Eu quero dar uma projeita Com o Matheus Porque o Matheus Não é nem o chefe Maior Ele é o patrão do BTG Mas ele é um moço Que tem o seu cargo aqui Que tem respeito Pelos artistas E que nos ligou Umas quantas vezes Quando nós vim jantar Um dia Vemos jantar No refeitório Vem como fazem carros Eles fazem carros Ali como a gente Não Tira o gosto de uma criança Só vai um botando uma peça Eu estou botando outra E poucos minutos Saiu alto E pronto Do lado de lá Meu amigo Matheus Guitarreiro Cantador E certamente O exímulo funcionário Que nos vamos escutar E pelo carinho Que tem nos teus colegas Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pessoal Outros espectadores Bom dia Ana Del Silva Pessoal que está aqui E agradecer Tua presença Bom dia Por estar conosco O nosso BTG Cultivando e semeando A tradição Que é a nossa meta A manter a tradição Que é a cultura Do nosso BTG Eu vou depois Perguntar para o patrão Esse detalhe Pé que funciona Piquete DTG Enfim A forma que vocês Têm lidado Com o tradicionalismo Mas quero te parabenizar Como é que é o nome Da tua patroa Dona Ana Paula Dona Ana Paula Um beijo Para a senhora A senhora Com respeito Que está muito mais nova Que eu Mas um beijo No teu coração Parabéns pela família Maravilhosa Que vocês formam Parabéns pelo marido Homem de caráter Hoje não é fácil De achar pessoas De bom caráter De respeito O que tem de carbo De pessoa Por esse Brasil Lá fora É verdade Vocês estão me educando As pessoas se ofendem Quando eu falo Mas é luto De lidar com o ser humano Não é fácil Sempre tem um Para ter lugar Para ter passar a perna Para falar mal da gente Meu amigo Matheus Nós vamos seguir Depois quando for cantar Para nos acompanhar De violão também E depois que fizeram Fazer um solo Cantar uma moda Nós vamos fazer O programa é teu Hoje aqui Quem é que está pagando A carne de hoje Hoje é o ADC O Zé Antônio 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 Agora está chegando A festa do Morro Feio Eu vou fazer um floreio E se o cavalo É bom de réde Eu reparto a cancha no meio E até eu danço Na festa do Morro Feio Um dia desta semana Estava parando o Morro Feio Estou chegando no jineiro Montando o Porto do Morro Feio Boa tarde me disse Ei Tô por pressa e não a peio Vintei buscar pra uma festa Na fazenda o Morro Feio Sou um gaúcho decidido E não sou muito rogado Sou meio o cavalo preto Peguei o pico rosa Com a gata na garota Eu já saí montar Quando chegamos na festa O destino só tinha entrado Vintei buscar pra uma festa 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 Soltaram o meu cavalo A gaita eu mesmo enferei Corri os dedos no oze do lado Nos macho forei e usei Pra mostrar quem eu era o mesmo A mí me apetei canguei A gaita chorada Eu só parei de tocar Depois de ter um dia Uma moça me chamou Pra dizer o que senti Com os meus olhos lá no sangue Coração bateu a ti Até hoje ainda me lembro De tudo que ela dizia Nunca mais me esqueci Cantando me despedi No meu rosa vou manter Saí cortando as coxinhas Pro meu rancho eu voltei A deuda o chacoloso Se eu atua que não sei A festa do Morrofeio Nunca mais esquecerei O caiteiro chacoalhava o fone e o baterista Que o Rogerinho tocava no bombo-alegueiro Com esse jeito E daí o Rogerinho parava com o bombo-alegueiro E ficava só gaita e violão Com esse jeito Relembrando os vários artigos E na base Seguia o Matheus Rodeiros Vamo dançar Vamo dançar Acompanheira E aí Rio Grande Vamo dançar Boa, boa, boa!